Iniciando a entrevista coletiva com o Gustavo Xuxa, que está à disposição pelo segundo jogo consecutivo do técnico Paulo Baera. Xuxa, a primeira pergunta. O Botafogo está jogando com o mesmo sistema da competição passada. Isso facilita quando precisar voltar à equipe tricolor? Acho que sim, porque a gente já tem um entrosamento ali com os meninos e os meninos que chegaram estão dando conta disso, estão indo muito bem. Dá para ver pelos resultados. Acho que a gente tem que manter o nosso foco no primeiro objetivo e nos próximos jogos conseguir a permanência da competição do Paulistão. Mas isso ajuda sim em qualquer jogador voltar e ter a atuação do nível que já estava atuando antigamente. Sabemos que o foco do elenco é sempre o próximo jogo, mas fale um pouco sobre a sequência do Botafogo e se como atingir a meta de classificar após cinco anos. Ah, eu acho que a gente vem trabalhando isso já, né? Consequência do trabalho de todos nós. A gente se entregou muito para conseguir esse acesso, essa continuação, esses bons resultados. Cara, eu acho que é trabalho e comunicação e a gente acreditar em si mesmo para a gente conseguir esses bons resultados. E conseguir essa alavancagem do elenco para as próximas competições. A próxima pergunta. Terminar uma temporada com absoluto sucesso, sendo apontado como um dos principais protagonistas do acesso para a Série B. Iniciar a nova temporada com esta lesão. Como trabalhar o psicológico para não se deixar abater como você fez no ano passado e voltar a fazer bem o que você mais gosta, que é jogar futebol? Sempre acreditando, sempre trabalhando, sempre tentando ser o mais honesto possível, né? Estou fazendo isso, estou bem, estou voltando aos treinos, estou trabalhando. Acho que aos poucos vou conseguindo pegar ritmo, vou dando essa opção para o Paulo, para o clube, para o grupo também. Eu acho que é assim, voltar a fazer o que eu mais gosto, sempre fiz isso e sempre vou fazer. E estou muito feliz agora podendo ajudar o clube e o Paulo também. A próxima pergunta. Xuxa, será normal você precisar de alguns jogos para ganhar o mesmo ritmo dos seus companheiros? Quantos jogos você acha que precisará para estar no mesmo ritmo dos seus companheiros que estão atuando desde o início da temporada? É, agora quando os jogos são fracionados mais rápido, né? Isso já prejudica um pouco, mas eu acredito em um, dois jogos, com a sequência de treinamentos também que a gente está fazendo, isso vai me ajudar já a ter um bom ritmo. Não 100%, mas tipo 90%, 95%. E é bom já estar com o grupo, estar unido com eles novamente em viagens e palestras e conversas para a gente já entender mais esse fato. Mas acredito que em uns dois jogos eu acho que já vai conseguir suprir essa carência. Xuxa, conte um pouco mais com detalhes sobre o seu afastamento esse período todo. Sua lesão e se está 100% pronto para recuperar a posição de titular. Sim, não, 100%. Estou trabalhando para aumentar isso também, porque a parte física ajuda muito hoje em dia, né? Muita velocidade, muita disposição, muita entrega do nosso time, ele já demonstrou isso, né? E está com essa essência ainda, que é uma coisa boa nossa. Eu acho que a gente tem que continuar trabalhando, eu no caso, né? Para conseguir chegar o 100% o mais rápido possível e conseguir ajudar os meus companheiros. E a última pergunta para você. Como você tem visto o Osman atuando na sua posição? Vocês são jogadores com características semelhantes ou são bem diferentes? E o que você acredita que vai ter que fazer para vencer a concorrência com o Osman, né? Para voltar a ser titular? Acho que não é nem concorrência, né? Eu acho que a gente está jogando aqui, a gente é do Botafogo, então a gente tem que se unir para conseguir os objetivos. Primeiro, o objetivo é permanência, segundo, a classificação e assim sucessivamente. O Osman está fazendo um bom campeonato, é bom isso para o Botafogo, é bom para nós, é bom para o elenco. Outros também, Robinho, aí vai em geral, né? Edson, cara, tem bastante jogadores bons e isso só ajuda. Ajuda nós como jogador que tem que se esforçar mais para conseguir a titularidade, o Paulo para ter mais opções. Eu acho que é assim, cara, o grupo forte para a gente conseguir nossos objetivos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.